Continua o aumento da atividade no centro galáctico, a remoção da esfera quântica de Dyson em torno do nosso sistema solar acelerou as energias da ascensão que chegam ao nosso planeta, essas energias estão trazendo projeto energético para a próxima era de ouro, pela primeira vez, desde a invasão Arconti em 1996, seres angélicos estão retornando em massa para as áreas astrais e etéricas, próximas à superfície do planeta, um fato que apoiaria em muito a rede de energia positiva da Nova Atlântida é a conexão com os anjos que chegam em suas meditações, outra meditação que pode ajudar a grade energética da Nova Atlântida, é a meditação da coluna búdica, as colunas búdicas podem ser colocadas acima de qualquer lugar ou situação que precise de cura no planeta, estas novas energias galácticas também trazem a ativação de muitos arquétipos da deusa, o primeiro arquétipo a ser ativado é o arquétipo de Astreia, essa energia trará o novo renascimento e a renovação da alta cultura, outro arquétipo da deusa que está sendo ativado, é o arquétipo de Abundância, Abundantia, esta energia trará abundância física e espiritual à população da superfície, através dos princípios da energia de ponto zero, Over Unity, todos precisam entender que tanto Astreia quanto Abundância não são apenas arquétipos a serem invocados, elas são seres ascensionados que transmitem poderosas energias galácticas de cura para a superfície do planeta, Abundância está auxiliando-se em Germain em seu projeto do reset financeiro, o aumento do fluxo de novas energias galácticas, inevitavelmente, está começando a desencadear deslocamentos crustais, deslocamentos na crosta terrestre, frotas do comando galáctico, constantemente, estão monitorando e estabilizando as placas tectônicas e, terremotos com consequências globais serão evitados, essas novas energias galácticas estão limpando intensamente a anomalia primária em torno da superfície do planeta, nenhum detalhe desse processo de limpeza pode ser revelado neste momento, uma parte desse processo de limpeza resulta na exposição dos segredos mais profundos da cabala escura, um artigo confiável, com uma visão muito precisa das redes de abuso infantil dos cabalistas escuros, ressurgiu após muitos anos, o uso de armas de energia direcionada pela cabala escura, também, está sendo exposto, muitos países estão se preparando ativamente para a redefinição financeira, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que não pode ser revelada, em breve poderei lançar algumas novas informações, e vocês são muito bem-vindos para participarem da nossa próxima conferência da ascensão, que será realizada em São Paulo, Brasil, nos dias 1 e 2 de dezembro, esta será nossa primeira conferência na América do Sul, Vitória da Luz.